E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, mas dentro de casa, espero que vocês também estejam dentro de casa, galerinha. Seguinte, no vídeo de hoje, eu pedi ao Caio, sabe o Caio? Sempre aparecia aí nos meus vídeos, que muitos dizem, pô, o Caio tá sumido. Não, o Caio tá morando na Flórida, certo? Desde o ano passado. E eu pedi pra que ele filmasse as coisas lá e passasse pra gente. É um correspondente aqui do canal, como eu fiz com o Felipe lá de Las Vegas. Dois vídeos anterior a esse aqui, tem a cidade que nunca dorme, dormiu. Se você não assistiu, confere como é que tá Las Vegas. E vamos ver em algumas imagens do Caio, como está a Flórida. Mais precisamente a cidade de Orlando. Galera, respondendo isso aqui. DB, por que você tá usando casaco dentro de casa? Lá fora agora tá fazendo zero grau. A gente tá colocando o heating, que é o gás, né? O aquecedor que usa o gás, a gente tá colocando em torno de 68 graus Fahrenheit. Então, 68 graus Fahrenheit dá... Deixa eu dizer aqui pra vocês mais ou menos, se eu conseguir destravar isso aqui. Em Celsius dá 68 menos 32, que é a conta, dividido por 1.8. Tá em torno de 20 graus. Então, 20 graus pra dentro de casa é um pouquinho frio. A gente fica se mantendo usando meias e usando também casacos, galera. E eu tô vendo aqui, aproveitei e olhei aqui e vi que a Babi ligou pra mim. Deixa eu falar com ela aqui. Deixa eu ver se ela atende. Eu não vi quando ela me ligou. Eu tô com fone de ouvido, mas o fone de ouvido tá ligado no computador que eu estou fazendo algumas coisas aqui. E vou já mostrar os dados de hoje pra vocês. Ah, Babi... Ela não fica com o celular direto porque tá com a Charlotte. Então, depois eu falo com a Babi e quero mostrar pra vocês agora os dados atualizados de hoje de manhã. Gente, muita gente aí no comentário, ah, esses dados estão desatualizados. Claro, eu gravo num dia e coloco no outro. Sempre vai estar desatualizado. É só uma maneira de mostrar mais pra vocês. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos falar dos números agora. Deixa eu só atualizar a página. Pronto, atualizamos aqui 318.953 casos no mundo. Vamos aqui na Suíça, onde minha filha tá vivendo. São 7.014 casos e tem 80 mortes lá. Então, é um país pequeno e isso é um número bem grande pra Suíça. Vamos aqui agora ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos crescem muito, gente. Olha como é que tá o mapa. São 27.193 infectados, 347 mortes e apenas 176 casos resolvidos. Caramba, gente. Isso é um número muito grande. Vamos aqui pro Brasil? Não viu os dados do Brasil hoje? Deixa eu procurar aqui. Tem que sair daqui. Estados Unidos, Brasil. Brasil. Uau, o Brasil também cresceu muito. Tá 1.201 casos ativos com 18 mortes, galera. Cara, tá complicado. Apenas duas recuperações. E esse número aí vai só aumentando. Lembra que começou um pouquinho? Tá uma proporção agora? A porcentagem de 30% por dia em cima desses números. Então, vai crescendo. Meu Deus do céu. Que Deus nos ajude, galera. Depois de passar os dados aí pra vocês, fiquem aí com as imagens e o que o Caio tem a dizer lá da Flórida. Tem que testar os meninos aqui, ó. Não fica quieto. É que mamãe de mangueira. Não pode ir pra piscina. Tem que fechar a piscina. E ele diz que tá morrendo calor. Não aguenta. Então, vai pro banho de mangueira. Vai, entra na mangueira aí. Vai lá, ó. Não, vai molhar tudo aqui. Vai, simbora. Eu tô indo de bicicleta. Como eu disse antes, a piscina tá fechada. Vamos lá ver a piscina. Ver o que é que eles colocaram lá de aviso. E vamos aqui, ó. Eu tô de bike. Matheus tá ali no meu patinete. Meu patinete. Teste tá ali na frente. Vamos lá na piscina ver o que é que... Puxa, Maria. Tem tanto tempo que eu não ando de bicicleta. Eu espero conseguir chegar lá. Mas vamos que vamos. Galera tá tudo aproveitando pra poder fazer... Limpeza nos carros. Limpeza na garagem. Passou ali, eu não quis filmar porque... Meio falta de educação. Mas... O pessoal tá... Tudo aproveitando pra poder fazer a limpeza nas garagens. Limpar a carro, limpar a casa. Tem o que fazer, né? Vamos ver aqui, ó. Uma vez que colocaram aqui. Piscina, corrento, closet. Ó, galera. A gente vai sair no carro agora aqui. Antes da gente... Entrar no carro. Que é isso aí. Isso é um... Desinfetante que a gente compra. Vendo o dólar 3 aqui. É um dólar só. E a gente passa no banco aqui do carro. Essas coisas que é pra dar uma desinfetada. Entendeu? Alguns vão dizer que é exagero, mas... Como diz lá na minha terra. Seguro morreu de velho. A gente vai sair que eu vou gravar algumas coisas pra vocês aqui. Como é que tá. Mostrar... Vou passar ali pela Disney. Nem vou passar... Em alguns lugares que tem uma aglomeração maior de gente. Só pra vocês verem como é que tá a situação aqui. Nosso amigo DB pediu pra fazer isso aí. Tá fazendo uma série aí um dia em cada... Local. Então... Vamos ver como é que tá aí. Esperar o carro esfriar. Que é pra poder a gente... Sair. Beleza? Volto já com vocês. Vai pra onde? Hein, doutor? Pra onde é que você acha que vai? Vai passear? Hã? Vamos. Vem. Bora. Vai, Max. Vem, Max. Vem. Vamos. Vamos. Vem. Bora, Guilhão. Vem, Max. Café, xixi. Ó, pessoal. Isso aqui... Vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Disney University. Isso aqui é um estacionamento. Pessoal que trabalha na Disney. Que faz curso pra trabalhar na Disney. Isso aqui todo dia é lotado de carro. Lotado de carro. Como a Disney tá fechada, ó. Tudo fechado. Não tem ninguém. Tem alguns carros aí que eu não sei o que tá fazendo aí, mas... Zero, zero, zero. Movimento nenhum. Aqui a gente tá ainda nesse país. Essa parte que a gente tá passando aqui. É uma parte que tem mais... A área... Funcionários, a área técnica da Disney, né? Então... Não vai ter nada. Só mostrar pra vocês aí. Aqui a gente tá passando aqui. Isso aqui é o estacionamento do Magic Kingdom. Como tá fechado, tá parado, não tem nada. Vai devagar um pouquinho. Se você ver aqui, a gente vai... Por trás dessas árvores aqui, a gente vai passar já já. Todos os ônibus que servem a Disney. Faz o traslado Disney Springs pros hotéis, Disney Springs pros parques. Todos os ônibus estão parados. Simplesmente não tem carro nenhum estacionado, não tem nada. Pouquíssimos carros passando, trafegando por aqui. E olha só. Olha só. Realmente é como a gente tava começando aqui. É uma tristeza. Ver tudo isso parado. Olha só. Olha só. Olha só. Tudo disso aqui a gente passa. Cheio de carro pra ir pra Disney. Cheio de carro pra... Só tá servindo pra estacionar ônibus. Tem mais. Não tem muito. Todo o estacionamento tá ocupado. A gente tem os trens que levam pros parques. Todos os carros dos funcionários, manutenção. Tá tudo parado. Todas as obras aqui também. Tá tendo obra aqui. Tá tudo parado. A gente passou ali pela montanha-russa nova do Star Wars. Também tá tudo parado as obras. É do tronco. Bom, o Matheus tá me dizendo aqui que é do tronco, né? Não é do Star Wars, não. Mas é uma construção da montanha-russa. Tá tudo fechado. Você pode ver. Não tem movimento de nada. O que é que tá vindo? A gente tava rodando nas vias internas ali da Disney. Pegou a 192, que é uma via interna também. E agora a gente tá numa interestadual, a Aifó. E a gente pode ver aqui o movimento. Tá bem menor. Porque isso aqui era pra ter muito mais carro. Dia de hoje, principalmente dia de domingo. O pessoal descendo pra parque. Aquele outro lado lá. O pessoal indo pra tampa. Esse outro lado aqui, o pessoal subindo pra Orlando. E tem movimento, mas bem menor. Não tá um movimento normal pra um dia de domingo. Com certeza esse aqui de domingo tava até um trânsitozinho. Um pouco de engarrafamento. Porque tá tendo um pedaço de obra mais ali em cima. Mas se vê que tá bem menor. Entendeu? A gente vai passar também no... Um local que tem bastante gente aqui. É bem popular, que é uma roda gigante. Vamos passar também no... No outlet. Ver como é que tá. Tá tudo fechado. E vamos ver como é que tá. Se tem algum movimento, se tem alguma coisa lá. Aqui, geralmente, o pessoal vem e fica ali embaixo. Pra poder tirar foto. Aqui a roda gigante. Tudo fechado. Tá vendo ali algumas pessoas ali. Mas... Movimento bem menor. Quase nenhum. Eu tô vendo ali algum restaurante ainda aberto ali, ó. O pessoal trabalhando lá dentro. Tem um pessoal comendo ali. O pessoal tá desafiando aí, né? Mas... Tem alguns restaurantes. Tô vendo muita gente andando de moto. Vamos seguir aqui na International Drive. Vamos até ali o... Outlet. Pra ver como é que tá. Chegando lá o volto. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui agora no outlet. Vamos ver como é que tá. Fechado. Tá fechado aqui, ó. A gente vai ter que fazer a volta. A polícia ali, ó. Já faz a volta. É. Tá fechado aqui. A gente vai ter que fazer a volta. Porque não pode ir. Mas... Se você olhar aqui, ó. Zero. Movimento zero. Não tem ninguém. Todas as lojas fechadas. Passa o padrinho aqui. Deixa eu ir pra mim. Fechado. Fechado também, ó. Uma sequinha ali. Movimento zero também, galera. É um apelo. Prejuízo gigante, ó. Tudo fechado. Não tem carro nenhum. Todas as seguranças. Fecharam tudo. Movimento ao redor daqui. Achei estranho até que tem uma loja aqui. Que eu vou até filmar quando a gente sair aqui. Você pega pra esquerda ali, ó. Só pra passar no estacionamento. Uma loja aqui que chama... Uma loja que chama... Vai, pode ir direto. Aí no retorno ali, você pega a esquerda. Uma loja aqui que chama... Best Pro Shops. Ou alguns chamam também de Outdoor World. E... Eu achei até estranho que tá com o movimento... É mais do que o normal. Acho que o pessoal tá se preparando pra caçar. É, eu acho que o pessoal tá se preparando pra caçar, pra acampar. Pra acampar, pra caçar, pra alguma coisa desse tipo. Porque essa loja aqui, ela tem muito material pra... Acampamento, pra coisas... Do... De acampamento dessas coisas. Pro mato, lancha, pesca principalmente. Muito... Tô vendo muita gente pescando. Fica sozinho ali no beira do rio ali e fica pescando, ó. Quanto dá de carro no estacionamento. Pessoal aqui, ó. Andando. Olha só quanto dá de carro. Pessoal na lancha aqui, ó. Acho que o meu vidro tá sujo ali, né? Muito carro estacionado. Se tem carro estacionado é porque tem movimento, né? Mas, rapaz... É, cada um se prepara do jeito que pode, né? Olha só. Bastante carro mesmo. Normalmente não tem nem esse contrato de carro aqui. Porque eu já vim aqui nessa loja comprar algumas coisas, uns copos pro pessoal no Brasil pediu. Vim com meus pais aqui. E normalmente não tem esse movimento nessa loja. É estranho. Mas, vamos que vamos. Vamos ver pra onde é que vai agora. É, turma. Tamo indo aqui de novo nas... vias de acesso aos parques da Disney. Logo aqui na frente. A gente tem a entrada do Magic Kingdom. Como vocês podem ver, ó. Fechado, vazio. Pois é, é uma tristeza muito grande ver tudo isso aqui sem ninguém. Todo dia a gente passa por aqui. Tem... Fila pro pessoal entrar aqui. Não é livre em saber que tá todo mundo em casa. Exatamente. É, alívio em saber que tá todo mundo respeitando aí. Pelo menos quem pode, né? A grande maioria das pessoas tá respeitando aí a... A quarentena, né? Ficando em casa. Realmente, acho que... A gente tá aqui, tá saindo. Porque a gente tem o... Pedido do nosso amigo DB aí. Pediu pra fazer esse vídeo. Ali o estacionamento de novo com os ônibus. Então a gente saiu hoje aqui, mas... Peço até desculpa pra vocês. Algum vento na câmera. Alguma coisa aí que eu tenha falado errado. Ou... Não ter descido do carro pra mostrar alguma coisa. É porque realmente a gente não... Não ia descer mesmo. Esse vídeo mesmo foi só pra mostrar a vocês aí. Mesmo aqui dentro do carro. Acho que deu pra mostrar alguma coisa. Como é que tá aqui o movimento. E mais tarde eu ainda vou... Eu que sou escalado pra comprar as coisas de casa. Então eu ainda vou numa verão de construção. Comprar um negócio que eu... Aproveitar que eu tô em casa pra fazer em casa. Tomar todas as precauções pra poder ir, né? Luva. Se tiver uma máscara lá, vou pôr a máscara também. E quando eu estiver indo lá no... Material de construção lá, eu... Volto lá pra mostrar pra vocês como é que tá a situação por lá. Tá tudo parado, realmente. Até mesmo a construção aqui. Isso aqui é o que, Matheus? Construção de quê? A montanha-russa. De que é isso aqui? A montanha-russa do Tron. Segundo Matheus, a montanha-russa do Tron. Até as obras... Estão paradas. Isso aqui vai ser a montanha-russa nova. Ela tem uma parte interna e uma parte externa. E mesmo assim, todo o material aqui, ó... Parada, abandonada aqui. Nos canteiros. E ninguém tá trabalhando. A única coisa que você vê aqui na Disney trabalhando são esses carros aqui, ó. Esses carros aqui são o pessoal da segurança do parque. E você só vê eles rodando por aí. Fazendo... Fechando alguma entrada, alguma coisa. Vendo se tá... Tudo certo. Fala aí, galera. Tô vindo agora aqui, ó. Preciso comprar algumas coisas aqui pra poder ir no almoço. Tô indo aqui no Publix. E vamos ver como é que tá a situação lá dentro do supermercado. Porque... Tavam faltando algumas coisas no supermercado. Principalmente... Leite, ovo, pão... É... Produto de limpeza, com certeza, em geral. Vamos ver como é que tá aqui. E daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Belezinha? Volta já. É, pessoal. Como eu tava dizendo a vocês aqui, ó. Que é a sessão de macarrão, ó. Ainda tem o McTease. Eles tão repondo alguma coisa, entendeu? Vai ser a ver aqui. Tem algumas coisas que tão no bobo, né? Buy one, get one free. Agora a sessão, por exemplo, aqui de arroz, ó. Arroz aqui, praticamente zero. Só tem alguns arroz mais... Um arroz marrom, um negócio mais requitado aqui. Vamos ver aqui como é que tá as outras partes aqui de fruta, por exemplo. Fruteiros tá ok. Teve um dia que eu passei aqui que não tinha nada de fruta. Mas... Quando a gente vem pro lado de carro, que por exemplo é... Ovos... Ovos aqui não tem nada. Zero ovos. A parte aqui ontem não tinha leite. Manteiga, margarina, essas coisas aqui também tem pouco. Leite começaram a repor, que não tinha. Ontem não tinha leite. Já repôs, mas... Com certeza... Amanhã não tem mais. Outra coisa que tava faltando muito também... Vamos ver como é que tá aqui a parte do pão. Água tem. Mas pouca. Pouca água. Outra coisa que tava faltando bastante... Pão. Lá no final tem um pouquinho faltando, mas... Ainda dá pra tirar alguma coisa ainda. Uma parte que tá faltando bastante, ó. Carne. Tem alguns cortes de carne. Tá faltando muita carne moída. De vez em quando falta bastante. E a parte de frango, ó. Então o pessoal tá estocando bastante carne e frango. Pois é. Tá difícil as coisas, mas... A gente vai vivendo como dá e vai... Estamos ainda no começo da quarentena. Tomara que as produções não se acabem, né? O pessoal possa repor aí, ó. Comida que é pra gente... Pelo menos se manter com alguma coisa, né? De vez em quando eu tô comprando alguma coisa aqui. Tô comprando aqui... Fazer o almoço hoje aqui, ó. Lasanha e molho de tomate. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Vou ainda lá no material de construção. Comprar umas madeiras, tinta, alguma coisa que eu vou fazer um serviço lá em casa. Aproveitar que eu vou ficar em casa, né? Volto com vocês lá. E aí? Então, onde é que eu tô agora aqui, ó? No supermercado eu esqueci. Só que dessa vez eu lembrei. Luvas. Então eu tô no Lous aqui, ó. E olha só como é que tá aqui. Pode dar de carro aqui. Pode dar de carro aqui também. Pessoal tá... Mais fantástico. Todo mundo teve a mesma ideia que eu. O pessoal vai ficar em casa. Então... Todo mundo arrumando o que fazer. Jardinagem. Ó só. Carro aqui também. Carro aqui também. Esse mall aqui tem várias lojas. Tá vendo? Deixa eu virar aqui, ó. Lá pra trás. Tem várias lojas. Todas as lojas, a maioria delas estão fechadas. A lousa aqui tá aberta. Eu vou atrás ali de um material. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Tem um tempinho já que eu entrei. Peguei minhas coisas já ali. E... Que eu percebi que tinha um pouco... Tinha um pessoal. Só que eu percebi que o pessoal... Tem um pessoal aqui... O pessoal já começou a dar uma saída já. A gente ainda tem algumas pessoas, ó... Buscando algum tipo de serviço, alguma coisa. Ainda tem muitas pessoas que eu percebi que são trabalhadores. Aqui são pessoas normais, mas... Tem muita pessoa ainda comprando material pra obra, pequenos serviços, algumas coisas. Tem um pessoal aqui olhando os eletrogramentos. Algumas outras ali olhando... Tapete. Então, assim... Tá um pouco movimentado aqui. Até mais do que eu imaginei que tivesse. Tem pessoas de todo tipo. E tem gente também buscando material de limpeza. Nos supermercados não tem. Aqui também não tem, né? Eu procurei ali... É... Eu fui atrás também ali de... Vamos ver se eu acho aqui. Eu fui atrás de desinfetantes, essas coisas. De luvas... De máscara, essas coisas. E não tem. Entendeu? O pessoal tá vindo comprar. Tem alguma coisa aqui, ó... Fabuloso e tal. Comprar algumas coisas de limpeza, mas... Tem um outro setor ali que... Já não tem muita coisa, não. Então, assim, ó... Tá um misto. Pelo menos aqui dentro da Lousk. Que foi essa loja que eu vim. Tá um misto de pessoas, de profissionais. Comprando alguma coisa ainda pra pequenos serviços. Talvez terminar algum serviço que eu tava fazendo. E um misto também de pessoas com... Pessoas normais como eu que... Tá buscando no período aí que vai ficar parado. Fazer alguma coisa, alguma melhoria em casa, né? Tá, vamos lá. Eu vou pagar agora e vou pra casa. Machado, a gente... Se vê de novo. Até mais. E aí, turma. Tô de volta aí. Vou... Encerrar o vídeo por aqui. Vou... Ter que baixar os vídeos aqui. Mandar... Lá pra DB. Ele ainda vai editar o vídeo e tal, e tal, e tal. Eu desejo a vocês aí... Felicidades. Que todo mundo se cuidem. É... O importante é cada um fazer a sua parte, né? Eu faço a minha aqui da minha maneira. A minha maneira talvez não seja a mesma. Pra... Pra... Você que tá assistindo. É... As pessoas que realmente precisarem sair. Que... Só saiam realmente quando precisarem. Que a coisa é... Bem séria mesmo. E... É o que eu desejo a vocês. Sorte, saúde, felicidade. E que... Tudo passe e ocorra da melhor maneira possível. Ok? Valeu, DB. Muito obrigado pelo convite. Precisando aí é só... Chamar que a gente... Tá junto aí. Valeu, abraço. Gente... O Rajo tá precisando de um banho. Fazer uma tosa higiênica. Só que a gente não vai levar ele... Num pet, né? Ô Rajo. Vem cá. Fica aqui com sua mãe. A gente tem a máquina de tosa. Bota ela aqui. Olha só. Vamos tosar ele. É, meu filho. Em tempo de quarentena. Depilação anal. É em casa, viu? Tava precisando. Agora vamos dar um banho nele, né? A gente só fez um pouquinho das botas, né, Lé? Uhum. A botinha e mais o que? A higiênica, né? É, a tosa higiênica. Botinha e tosa higiênica. Aqui nesse rapaz. Agora vamos dar uma aspirada aqui, né? Pô, escolheu o aspirador. Tá aqui o aspirador. Uma aspirada. Pra poder dar um banho. Infelizmente, a gente não tem local pra dar banho em rádio. O banheiro daqui de baixo, sem condições de dar. Porque o box é pequeno e a pia minúscula. E o banheiro lá de cima tá cheio de produto na banheira. E só vai tirar a noite. A gente precisa dar banho agora. Então, toda vez que a gente chamava uma pessoa pra vir aqui em casa dar banho nele, ela usava essa pia aqui. Pô, bebê, mas é a pia dos alimentos. É, galera. Mas a gente, eu já limpei aqui. Já limpei com clorox tudo pra tirar os alimentos. Botar ele aqui de novo. E depois limpar com... O que foi? Tá só olhando pra mim. Limpar tudo. Ele vai ter que tomar banho aqui. É o jeito. Afastei as coisas. Botei no fogão. Tirei essas coisas pra lavar ainda. Mas depois eu vou passar clorox em tudo. Mas é o jeito, galera. Então, mimizeiros de plantão. Seguro nos comentários. Porque eu tô impossível nas respostas. You had me at alone Cause where you go is where I go I don't need nobody else I got you And you got me too Pronto. Tudo limpo ali. A Lara tá enxugando ele com... Ó. Um secador. Aqui, espaçando. Deixa... Só que quem tá precisando de um banho agora... Sou eu, galera. Porque eu tô cheio de pelo. Ó. Eu tô cheio de pelo no rosto. É isso aí. Vamos lá. Vamos tomar um banho. Ficou muito pelo dentro da pia. Muito pelo mesmo. Mais nada que uma água quente. Clorox. Joguei clorox duas vezes. Ó, maluto. Sopinha para terminar o domingo. Já, já vou editar. Espero que vocês tenham curtido aí o vlog. Agradeço demais ao Caio. Porque foi aí na Flórida e fez essas imagens. Que vocês viram. Eu ainda vou ver porque tá ali. Eu ainda não editei o vídeo. Vou começar a editar agora. Galerinha, os dados eu mostro amanhã quando abrir o vídeo. Valeu? O outro vídeo que vai ao ar só na próxima terça-feira. Vou pedir uma coisa a vocês. Fiquem em casa. Tomem cuidado. Façam a sua parte. Que Deus vai abençoar todos nós com certeza. Vejo vocês no próximo vlog. Fui. Fui. Fui.